Comediante, a gente nunca trouxe um comediante aqui. Mas ele é sapato. Tiago Côme. Nunca trouxemos um comediante aqui. A gente tem uma guerra com comediante. Caralho, binguijão, te tiraram pra cocô, paisão. Te tiraram pra merda. Tu não é só gordo, não. Tu é comediante também. Qual comediante a gente traz pra cá? Qual comediante? Afonso Padilha me segue no Instagram. Gosto de Afonso Padilha. Ele é bom. Não! Meu Deus! Calma, 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 calma. Ajuda ele a sair. Ajuda pra não fazer merda. Ajuda pra não fazer merda. Vamos derrubar. O vacilo acabou de cair na piscina. Ê, papai! Cuidado com os fios aí, pelo amor de Deus. Cuidado pra ele tomar choque. Pra quem não entendeu, o vacilo acabou de cair na piscina na frente. Ele sabe sair, na moral? Não sabe, cara. Mas o desespero... Não, ele conseguiu. Ele saiu benzão. Ele saiu... Pegou legal? Não, meu desespero, assim. Eu sabia que o vacilo... Ah, já mete o corte. Vacilo caiu na piscina. Minha mulher puxando a câmera pra filmar. Caralho, se fudeu. Ficou bom o stories, Stephanie? Caralho. Quer a bebidinha, meu amor? Conseguiu gravar? Conseguiu gravar? Você conseguiu gravar, Stephanie? Ele caiu? Tadinho. Filha da puta, cara. Escorregou numa olhada ali. O vacilo, nem pra combinar com a Stephanie pra hora que ela tava filmando. Porra, ela tentou filmar. Ô, vacilo, demora mais pra dar conteúdo. E ele caiu muito à toa, cara. Ele nem tava andando rápido. Ele só tava ali... Ele tava devagarinho ali. O mal é esse. O mal é esse. Se ele anda sempre correndo, estabanado, foi andar devagar, se deu mal. Eu nunca vi ele caindo aqui, não. Não, não. Eu sabia que ele tinha... Não, eu sabia que o Magal falou que testou. Ele nunca saiu, não? Ele sai. Ele falou que testou pra ver se ele saía. Quer dizer, o vacilo consegue fazer algo que eu não consigo. Que é sair da vacina. É verdade. Pensei que era lamber o próprio saco. É, isso eu também não consigo. Tá preparado pra... Mas você tem, pelo menos. Ele não tem. Toma cuidado, neném. Toma secar aí lá. Tá. Toma cuidado, neném. Vamos pra próxima notícia aí. Próxima notícia. E também... O que que eu já tô falando de chat aí? Tão rindo, filho da esposa? A galera tá se amarrando aqui, vacilo. Estefano empurrou o vacilo. É, pô. Para com isso. O vacilo vacilou. Vacilo, tô nos sinais de socorro, galera. Galera correndo agora pro Instagram da Estefano. Ah, então, agora é a sequência? É a sequência. É a sequência. Ó, então, existe uma sequência agora. A gente pegou os melhores tweets sobre o Bin Laden, tá? Vamos lá. São apenas o nome Bin Laden. O Osama ou... Não, então, calma. Essa coletânea aqui é maravilhoso. Você entrar no Twitter e ver coisas assim. Enaltecendo uma mulher assim como o Bin Laden. Enaltece a Yasmin nessa conversa. Bin Laden disse que entende a Thais Carlas. Se ama. Mas é necessário incentivar as pessoas a ter saúde. Autoestima e saúde. Lê mais uma coisa que o Bin Laden disse aí, ô Vinicinho. Caralho, quando o Bin Laden é uma das vozes mais conscientes do Big Brother. É, sim. Bin Laden usa remédio de disfunção erétil pra malhar. Funciona? A Tadalafila, remédio pra combater a disfunção erétil, é usada por algumas pessoas na academia. Mas seus benefícios não são comprovados. Não é uma porra. Não é uma porra. O pau vai lá no teto e volta. Vacilo, calma. Vacilo tá maluco. Calma. Calma. É. Ele tá... Refrescou, refrescou, refrescou. É, então foi aqui. Calma aí. Aqui tem... Peraí, vacilo. Aí, pronto, pronto. Boa, boa, boa. Arreda! E ele é cinematográfico, querido. Para na frente da câmera. Tem vários cortes, ele fica olhando pra câmera. Dá sorrisinho. Então, o que acontece? A piscina, eu cheguei a encher ela quase até a borda. Só que não pode encher até a borda. O que que foi? Dá uma secadinha. Não, tá secando. Tá dando uma olhadinha. Ah, deve ser do chão. Mas, enfim, o vacilo, tinha enchido até a borda. E aí, eu, cara, ensinei ele a sair. Fiquei três dias... Quer dizer... Você realmente treinou ele? Ah, eu entrei na piscina, entrava, fazia ele nadar um pouquinho, ele saía. Só que a piscina não pode ficar tão cheia daquele jeito. Cara, ela tá muito vazia, porque ele... Tipo assim, é bizarro como ele conseguiu sair. Porque a piscina tá vazia. Como é que ele conseguiu sair? Tipo assim, tá ligado? Olha o tamanho da borda. Não sei se ele apoiou ali nessa fila. Não, ele apoia depois. Esse não é o nível que tem que ficar, não? Esse é o nível que tem que ficar. Eu vou até tentar deixar um pouquinho mais cheia pra ajudar ele. Mas eu tô aliviado, cara. Porque ele caiu ali. Primeira coisa que ele fez, ele caiu, ele se apoiou na boi. Não sei como é que... E não pediu socorro, hein? Negativo. A primeira coisa que ele fez foi olhar pra Stephanie. Filha da puta. E fala, por que que você fez isso? Sua megera. O Stories vale isso, Stephanie? Valeu a pena me bandar. E detalhe, não pediu socorro, hein? Cachorro educado. Segurou a bronca. Acho que deu uma choradinha, não deu não? Não. Não, não. Ele só viu só de penhão. Ele só olhou e falou, ah, isso é que eu tiro de letra. Mas me deu um sustinho, mano. E aí, me deu um sustinho. É, mas dava pra salvar ele ali. Por isso que eu fui bem na calma, mas tipo... Não, eu tava na calma que tava todo mundo aqui. Eu fiquei com medo também de derrubar uma câmera. Eu nem pensei na câmera, cara. O que eu não entendi foi a arma da Stephanie na cabeça dele. Agora, ter uma arma na cabeça dele pra... Pra salvar, mas assim, se caísse uma câmera... Mas foi meio... Tipo assim, foi bom, cara. Só que ele tá lambendo a patinha dele agora. Eu tenho que depois limpar ele um pouquinho com água. Não, não se machucou, não. Não, não se machucou, não. Só que ele tá lambendo a pata porque tá toda molhada, né? Acho que ele deu uma migadinha na piscina. Foi ele, foi ele. Cara, ele caiu tanto de bobeira. Ele tá correndo aqui direto. Ele não cai. Mas ele tá andando devagar. Ele vai andar devagar. Então, ele tá andando devagarinho. A gente só sabe andar correndo. Ele tá molhado ainda. Caralho, que doideira, cara. Só isso. Só aqui nesse podcast. Deu tudo certo. No podpá não tem isso. No flow não tem isso. Não é isso. Vocês acham... Acho que na câmera aberta nem pegava ele ali, né? Não, não. Não, tinha como ele aparecer, não. Aí se pega... Se pega, é Davi o pacalho. Pega o pacalho. Vacilou. Stephanie, vem. Pega o 3-8 aí. Nossa, eu tenho que depois dar uma aguinha nele porque é muito cloro nessa piscina. Tem que jogar uma aguinha nele pra tirar esse cloro. Renan Oliveira. Ah, gente, para. Pera aí, gente. Porra, mas não faz isso, cara. Eu sei que é o problema de vocês, mas posso dar uma dica? Direto acontece isso. O quê? Alguém olha o vacilo e fala assim, cara, pô, muito bonito. Pô, tinha um cachorro também, morreu. Porra, o que é que faz isso? Caralho, cara. Não, mas tá falando sério. Tipo, é bizarro. O cara tá falando de verdade. O cara mandou aqui no chat, cara. Pô, não faz essas coisas não, galera. Pelo amor de Deus. A Bad Vai pra caralho. Para pra pensar. O Vinicinho tem uma filha. Isso que eu ia falar. De três anos de idade. Aí o Vinicinho tá empurrando a filha no carrinho de filha. Aí você chega e fala assim, pô, bonitinha a tua filha, né? Eu perdi a minha também, tinha a idade dela. Caiu, o carrinho soltou. Até que eu faço que der minha filha pra você? Aí depois me perguntam porque eu não posto mais foto do Marralo no meu Instagram. Não vai pra se expor Marralo? Minha mulher desativou a rede. Não, tá maluco, cara. Essa galera, pô, pelo amor de Deus, galera. Aí você fala com os amigos de vocês. Você não vai falar com um cara que tem um cachorro que... É a minha vida, esse cachorro. Porra. Pô, também tinha um cachorro, morreu. Fiquei deprimido. Tomou um tiro na cabeça. Outro dia alguém ficou falando isso pra mim. Eu falei, cara, para, não quero saber, irmão. Tipo, porra, o cara viu meu cachorro e começou a falar. Pessoalmente, porra. Porra, eu também tinha um cachorro, amava ele, morreu. Mas é ao vivo isso? É, na minha cara. Acho que alguém que veio aqui em casa, viu o cachorro, começou a falar isso. Aí eu falei, porra. Mas como alguém falou assim, fica assim, vacilo, vai enterrar você. É isso. Não, tira. Você também está sentado assim. Caralho, essa é a ideia errada, vou dar uma missão. Eu juro que eu tentei fazer sentido melhor, não foi bom, né? Não foi. Sapapo de novo. Deixa o vacilo, vai... Calma aí. O cu dele engoliu a cadeira. A cadeira do grêmio. Por isso que eu... Por isso que essa é a mesma coisa que eu ia pedir pro gênio. Uma cadeira do grêmio. O cu do cara engoliu a cadeira. Irmão, se você não tem um cuzão gostoso, o problema é da namorada de vocês. O cu do cara é que sugou a cadeira com a bunda. Que cu é esse, papai? O programa não existe, cara. Que fé. Vamos falar da Martina? Martina, obrigado, tá? Meu irmão doido. É isso, maluco. Tinha turbina a doze. Tinha turbina a doze. Tinha turbina da web3. Eu não aguento mais. Tinha turbina da web3. O vacilo também. Meu irmão doido, o que é isso, maluco? Meu Deus, cara. Vacilo enterrando uma gal. Como é que seria isso? Que que é isso, cara? Caralho. Que que é isso? O cachorro vai me enterrar com o outro? Três, mas aí, dá uma pazinha de brinquedo. Dá uma pazinha de brinquedo pra ele ficar, vai treinando. Enterra o boneco, enterra o brinquedinho, vai aumentando. O cachorro adora enterrar as coisas. O cachorro adora enterrar as coisas. Ela só tem vida da puta. Enterra a doze, enterra a doze. A doze. A doze. Detende. A doze. Tchau.